Olá amigos e amigas, eu sou a Márcia do canal Omiossum e estou aqui mais uma vez para deixar uma dica bem legal para vocês. Não se esqueçam de dar um like no meu canal, no link abaixo, isso é muito importante, vai me ajudar com o meu canal. Se inscrevam no canal também, apertem o sininho para receber notificações de vídeos novos, tá legal? E hoje eu vou falar de uma especiaria bem legal, uma das especiarias mais antigas que temos e tem assim várias utilidades. Eu vou falar da canela, sim, da canela. Fique ligado, hein? Bom, então tá, então vamos deixar de mimimi e vamos falar das dicas legais sobre a canela. A primeira dica que eu gostaria de deixar é sobre a prosperidade financeira. Bom, aqui tem um punhadinho de canela no pires, canela em pó, e vocês têm que fazer todo dia primeiro de cada mês, todo dia primeiro de cada mês, na porta da entrada da sua casa. Não é no portão, é na porta da entrada da sua casa. Você vai pegar esse pires, tá? Com um montinho de canela, um pouquinho de canela, como tem aqui, e na porta da entrada, do lado de fora, na porta da entrada, vocês vão falar, vocês vão falar, quando esta canela eu assoprar, a prosperidade na minha casa vai entrar. E aí vocês assopram para dentro da casa com todo empoderamento. Gente, é muito simples, né? Quem é que não quer ter prosperidade financeira? Então faça, faça, faça com toda a sua força, com toda a sua fé, toda a energia, todo dia primeiro de cada mês. Bom, continuando com prosperidade financeira, vocês podem pegar um, uma canela em pau, um pedaço de canela em pau, e colocar dentro da sua carteira, e deixá-la dentro da sua carteira, para chamar dinheiro. Mas eu gostaria de deixar uma dica também, em relação à carteira, porque a carteira, ela foi feita para deixar o dinheiro aberto, organizado, e é bom que sempre tenhamos uma nota ali, que a gente não mexa, deixa ali a sua notinha aberta, bonitinha na sua carteira. Poxa vida, tem gente que entra ano e sai ano com a carteira totalmente vazia, porque hoje em dia, né? A gente usa cartão de débito, cartão de crédito, mas a carteira, ela foi feita para o dinheiro. Então, se você deixa a sua carteira vazia, entra ano e sai ano, a semana inteira, o universo vai entender que aquela carteira ali não serve para o dinheiro. Então, você está, você está mandando a mensagem errada para o universo. Tem que deixar a sua carteira sempre com uma nota ali, dentro da sua carteira, entendeu? Bom, também, continuando na parte financeira da prosperidade, é dando o que a gente recebe, não é mesmo? Então, é bom também, uma vez ou outra, fazer um trabalho voluntário, né? Nem que seja assim uma vez por mês, é bom ajudar, dar uma esmola, ou então, um amigo que esteja precisando, que esteja necessitado, dá uma ajuda aquele amigo naquele mês, sabe? É dando o que se recebe. Então, se você quer prosperidade financeira na sua vida, vamos dar, né? E vamos fazer essa simpatia da canela, todos os dias primeiro de cada mês. Bom, a segunda, a segunda é a proteção para a sua casa. Você pode pegar dois paus de canela e colocar em formato de cruz, pega uma linha de sua preferência, qualquer linha, qualquer cor, e você dá nove voltas, nove voltas, acabou das nove voltas, dá um nó e coloca atrás da porta, da porta de entrada. Isso vai cortar a energia negativa. Às vezes, entra alguém dentro da sua casa, que você, às vezes, nem conhece direito, né? E tem um... pode estar com uma energia pesada, e aquela energia acaba ficando ali na tua casa, e você não quer isso. Você quer a tua casa, é o teu sagrado, é o espaço onde você dorme, onde você come com a sua família, você quer paz, você quer energia, energia positiva, não é mesmo? Então, essa é uma dica boa também para a proteção. A terceira dica, bom, a terceira dica, amigas, fiquem ligadas, hein? A terceira dica é o nosso banho da canela. E o banho da canela é para nos deixar mais atraentes, para que as pessoas possam nos notar, para aquela pessoa amada nos notar. Então, esse banho tanto serve quanto para as mulheres, como para os homens também, tá? Então, é muito simples também. Vamos pegar 2,5 litros de água, botar na panela, pegar 5, tem que ser 5, ok? 1, 2, 3, 4, 5. 5 paus de canela, colocar lá, pegar 1 ramo de alecrim, Ah, alecrim é uma delícia! E colocar tudo para ferver. Quando estiver fervendo, desliga o fogo, coloca umas gotas do teu perfume preferido, abafa a panela e deixe lá. Quando estiver morninho o banho, você, depois do seu banho normal, você pode tomar o seu banho de canela do pescoço para baixo. E sempre que tomar o banho, minha gente, fiquem ligados, com sintonia naquilo que você quer, no teu propósito, com fé, com energia positiva, com empoderamento, tá legal? Bom, e também, eu não quero deixar de falar sobre as propriedades da canela para o nosso corpo, para o nosso dia a dia. A gente pode usar na culinária, a gente pode usar no bolo, fazendo chá, nos biscoitinhos. E a canela, ela tem um grande poder de anti-inflamatório, antioxidante, ajuda a inibir as doenças neurodegenerativas, a canela ajuda com as doenças cardíacas, como, por exemplo, o colesterol, ajuda a nivelar o açúcar no sangue. E agora eu já tenho uns estudos falando que a canela ajuda a diminuir as células cancerígenas. Gente, é demais essa canela, não é? Então, vamos fazer tudo com a canela. Todas as dicas, que são legais, né? E, bom, eu gostaria também, não quero fechar aqui o meu canal, agradecendo ao canal Muita Prosa, que me mandou uma mensagem, me desejando muito sucesso no meu canal. Bom, o meu próximo vídeo, a pedido de comentários de algumas pessoas que têm me pedido, eu vou fazer uma tiragem de tarô sobre amor. Tá legal? Então, essa é a dica de hoje. Muito obrigada. Com amor e luz.